Amigo, no seu ponto de vista, qual operacional melhor para a Scalp? Em tendência, fazer parcial ou preço médio? Cara, se você quiser continuar me chamando de amigo, nunca mais fale sobre preço médio. Médio contra, eu quero distância, quero distância dessas pessoas, tá? E eu falo isso, tá galera? Não é brincadeira e nem puxão de orelha não. É porque a maioria das pessoas que eu vi quebrar e perder muito dinheiro, foi fazendo preço médio. Em 2008, o que eu vi de gente indo embora com a queda na crise do subprime, com a galera comprando, comprando, não, isso aqui vai voltar, olha o meu IFR sobrevendido, não sei o que, e o mercado despencando, e tendência de baixa franca, e volume na venda, e toma de venda, o cara comprando. E o cara comprando, compra mais, e compra mais, e compra mais, pau, vai embora do mercado, entendeu? Então preço médio contra, jamais. Eu só acho que faz sentido você aproveitar a vantagem que o mercado te dá. Então, vamos criar uma situação hipotética aqui, nessa condição de índice, para que todo mundo consiga entender o que eu acho que é vantajoso. E eu explico isso, inclusive, na mentoria. Cara, imagine que você vendeu aqui, por exemplo, dois contratos, que eu vendi no 860, você fechou um, e você está segurando um. Então você já tem gordura, você já tem saldo positivo no seu financeiro do dia. O mercado vem aqui, daqui a pouco ele dá mais um sinal. Aí você vende com essa gordura mais dois contratos, você opera com dois. Então você tem um mais dois, agora são três. Aí cai, você fecha dois e segura um. Aí daqui a pouco o mercado corrige, você vem e vende de novo. Esse aumento de posição num trade a favor da tendência, usando a inteligência de financiar um aumento de mão com a própria gordura do mercado, é o que vai potencializar os seus ganhos. Agora, mano, vamos pensar aqui no cara que faz isso aqui, né? Kim, vende um na média. Deu errado, mano, está subindo, eu vou vender mais um. Deu errado, está subindo, eu vou vender mais um. Mano, agora eu vou ter que vender mais um 5 aqui pra jogar o média pra cima. Aí sai o PIB americano e vem aqui e faz assim. Cara, esse cara vai embora, entendeu? É como você alavancar uma empresa que não tem faturamento.